Bom, seja a função f de x igual a 2x vezes sena de x, o valor de f duas linhas, ou seja, a derivada segunda, vou fazer a derivada duas vezes, de π, é... Então eu tenho que fazer duas vezes a derivada e por último substituir o número π, tá? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho um produto, minha função é 2x vezes seno de x. Toda vez que eu tenho esse produto entre duas funções, eu tenho que usar a regra do produto para derivadas, que é o seguinte. Vou falar que eu vou ter uma função do tipo u vezes v, o produto de duas outras funções. Para eu fazer a derivada dessa função é o derivado da primeira vezes a segunda sem derivar, mas agora ao contrário, derivado da segunda vezes a primeira sem derivar, ok? Então vamos lá. Eu vou ter que fazer isso, a mesma coisa aqui, é como se o meu u e v fossem aqui, u é 2x e o meu v é seno de x. Então, vou manter esse cantinho aqui para a gente fazer uns rascunos. Vamos pensar primeiro em 2x. Quando a minha função é 2x, a derivada de 2x é quanto? É como se aqui fosse 1, o 1 vem para frente multiplicando, vai ficar 1 vezes 2, 2, e o x vai ficar com uma unidade a menos elevada a zero. Então vai ficar só o 2, né? 2 vezes 1, que x elevado a zero é 1, vai dar 2. Quando a minha função for seno de x, aí eu tenho uma tabelinha para eu olhar, tá? Nessa tabela eu vou verificar, na prova vem essa tabela também, eu vou verificar que a derivada de seno é o cosseno. Tá? Então isso aqui é só um rascunho, porque a gente vai precisar encaixar esse rascunho aqui agora. Então vamos lá. Ó, então ó, vou fazer essa fórmula aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Então vamos lá. Então ó, derivada da primeira, derivada de 2x. Fiz aqui no rascunho, ó. 2 vezes derivada da segunda. Derivada de seno. Ó, perdão, 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 perdão. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivada. Então é vezes seno de x. Mais. Agora sim, derivada da segunda. Ó, a segunda é meu seno. Derivada de seno, cosseno de x. Então tô aqui, derivada da segunda vezes a primeira sem derivada. Vezes 2x. Ok? Então tá pronto a primeira derivada. Só que ele quer que eu faça isso duas vezes. Ele me pediu qual que é o valor da derivada segunda. Então eu vou fazer isso de novo. Só que agora eu vou usar essa mesma fórmula pra esse pedaço e depois pra esse pedaço. Duas vezes. Então vamos pra cá. Então ó, vou fazer aqui no rascunho. Eu tenho aqui ó, só o 2. Então ó, quando a função é 2, a derivada dele é quanto? Derivada de número sozinho é 0. Tá? A segunda é seno, que eu já tenho aqui em cima. Depois eu vou precisar do cosseno, ó. Então se a minha função for cosseno de x, a minha derivada vai ser, vai estar lá na tabela, tá? Que vocês vão ter. Menos, tem no livro isso. A derivada do cosseno é menos seno de x. Ok? Então vamos lá. Mesma ideia. E a derivada de 2x que eu vou precisar aqui já tá aqui pronta também. Então ó, pegando essa primeira aqui ó. Ó, 2 vezes seno de x. Vou fazer essa regra aqui ó. Derivada da primeira, derivada de 2, 0. Vezes a segunda sem derivada. Seno de x. Mais, derivada agora da segunda, derivada de seno ó, cosseno. Vezes a primeira agora, sem derivada. Vezes 2. Ok? Mais, vou fazer aqui embaixo, dessa segunda parte. Ó, derivada da primeira, derivada do cosseno. Escrevi aqui agora ó, ó. Menos seno. Vezes a segunda, sem derivada. Por aqui. Mais, agora derivada da segunda, derivada de 2x ó. Tá aqui. 2. Vezes agora a primeira, sem derivada. Ok? Então vamos arrumar isso aqui ó. Ficou como? Derivada da segunda de x. 0 vezes seno, eu não vou nem escrever. Certo? Porque vai dar 0. Cosseno de x vezes 2, vou colocar 2 vezes cosseno de x. Aqui ó, mais, menos. Fica negativo. E ó, seno de x vezes 2x, vou colocar o 2x na frente. 2x vezes seno de x. Ok? E aqui no final, mais 2 cosseno de x. Tá? Essas duas partes são iguais ó. Dá pra juntar. Ó, 2 cosseno de x mais 2 cosseno de x. 4 cosseno de x. E aqui vou repetir. Menos 2x seno de x. Então aqui tá pronto a minha derivada segunda. Ou seja, eu derivei duas vezes. Só que ele me pediu o quê? Depois que eu fiz essa derivada duas vezes, eu ainda substituí o valor de pi. Então vamos lá. Então ó, vou repetir aqui a minha função. 4 vezes cosseno de x menos 2x vezes seno de x. Então ó, ele quer que eu faça a derivada segunda de pi. Então ó, isso vai me dar 4 vezes cosseno de pi menos 2pi vezes seno de pi. Então vamos lá. Eu posso fazer na calculadora, tá? Cosseno de pi. Esse pi da trigonometria aqui, ele vale 180 graus. Ok? Agora esse pi aqui que tá simplesmente multiplicando 2 é o próprio 3,14. É como se fosse um valor de pi que tem duas formas de se expressar. O mesmo valor é como se pra geometria valesse 3,14, pra trigonometria 180 graus. Bom, então aqui eu posso fazer na calculadora, cosseno de 180, tá? Se eu fizer isso na calculadora, eu vou encontrar que o cosseno de 180, vou escrever aqui. Eu vou encontrar menos 1, tá? Aqui, menos 2 vezes, eu vou deixar pi mesmo, vocês vão ver por quê. 2 vezes pi, vezes seno de 180 graus. Então isso aqui é 2 vezes pi, vezes seno de 180, se eu pegar a calculadora e apertar lá, seno de 180 graus, igual, vai dar 0, tá? Então por isso que eu nem substituí esse pi, ó, porque vai ficar 2 vezes pi vezes 0, aqui vai zerar. Só vai sobrar essa parte aqui, 4 vezes menos 1, menos 4. Tá aí nossa resposta. Um abraço.